Fala pessoal do canal, aqui quem fala com vocês é o Bruno Carvalho e hoje eu quero fazer um teste com vocês aí bem legal aqui né, com o Redmi Note 12 né, 4G aqui, hoje eu quero testar com vocês aqui se ele roda jogos em 120 FPS né, como vocês podem ver a tela tá ativada aqui com 120 Hz né, e aí automaticamente você consegue rodar jogos em 120 FPS, então tem esses jogos aqui que eu vou testar com vocês, que todos esses jogos aqui são compatíveis com 120 Hz né, 120 FPS, é importante que o aparelho consiga chegar a tudo isso aí né, vou mostrar aqui para vocês a configuração aqui desse aparelho, aqui a configuração desse vocês podem ver aqui ó, ele é um Snapdragon 685 né, octa-core aqui, o máximo é 2.8 GHz, ele usa um ADN 610 e essa versão tem 4GB de RAM com mais 4GB de RAM virtual aí né, então vamos ver, vamos testar, vamos começar aqui pelo jogo do Dead Trigger né, então vamos entrar nele aqui e vamos ver se ele consegue chegar ao 120, se ele vai conseguir manter o 120 aí né, vamos testar aqui, é um teste bem legal para vocês verem se o aparelho é forte ou não, então vamos entrar aqui, por enquanto você pode ver que ainda está em 120 Hz né, então isso é um bom sinal, quer dizer que talvez o jogo chegue a tudo isso né, então esperar carregar aqui ó, vou abrir aqui o Game Turbo né, vou apertar aqui e ele está mais ou menos aqui em 115, 118, está muito, praticamente está 120 aqui, está vendo ó, nesse aqui ele está conseguindo ir, então tem jogos que ele vai conseguir fazer tranquilamente, outros talvez ele não vai conseguir né, então ó, esse aqui praticamente ele está em 120 Hz aí, 120 FPS, então é bem legal, vou abrir de novo ó, ele fica variando, está vendo ó, está parado aqui, então ele fica variando aí de uns 90 Hz, 90 FPS até 120 FPS aí, até passa um pouco ó, está vendo ó, então bem legal né, então bem legal né, de saber que tem jogos que você vai conseguir jogar aí a 120 FPS aqui no Redmi Note 12 né, 4G aí né, que ele é mais fraco, tem outra versão que usa 4G em 1 aí, que é bem mais potente né, uns 30% mais potente, mas esse aqui é assim que está rodando né, então ó, de boa, dá para você jogar em 120 FPS ó, tranquilão, fica muito bom, vocês não vão conseguir ver né, por isso que eu coloquei aqui ativado para vocês verem, porque ele não vai conseguir, vocês vão conseguir sentir essa fluidez que fica aí no jogo ó, mas ó, está conseguindo aqui né, deixa eu apertar de novo aqui ó, tá vendo, ele cai um pouco né, cai ali para 80, 90, mas no geral ele fica aí a 120 FPS, vamos testar outro aqui, vou sair e vamos testar mais um aqui, agora vamos testar outro aqui ó, vamos testar esse Odyssey né, esse aqui é bem levinho também, então provavelmente ele consiga se manter em 120 FPS aí né, mas é bem legal de saber que tem jogos que vai dar para você jogar né, interessante aí né, então pessoal, já vai deixando o seu like, compartilha o vídeo aí né, ative o sininho, que tudo isso ajuda o canal a crescer aí, esperar focar aqui, pode ver ó, esse aqui também está a mesma coisa, então ele fica de, ele fica variando de 90 até 120 FPS aí, mas ele consegue, está vendo ó, que são jogos mais levinhos, então você já consegue ver de cara por aqui ó, como não diminuiu, ficou em 120, quer dizer que o jogo está rodando em 120 FPS aí, FPS aí tá, então esses jogos aqui, que são mais leve né, que não exige muito, você vai conseguir jogar em 120 FPS no Redmi Note 12 aí, tá, lembrando que o que é ruim nesse aparelho para mim, é a GPU dele, o processador está até legal, mas se fosse uma GPU, por exemplo, uma 619 aí, né, seria muito mais potente, ele empurraria melhor esses jogos aí, mas esse celular, ele foi feito para ser barato né, ele tem tela de AMOLED, algumas coisas assim, então é mais ou menos por isso daí, mas aí ele consegue sim, né, se você vir numa coisa ó, tá aqui ó, tá 120 FPS, tranquilão aí, beleza, vamos testar mais um aqui, só vamos testar mais um aqui ó, vamos testar o Real Race, depois nós testamos o ADD aqui, o Real Race, pelo teste que eu já vi ali de cara, você pode ver ó, que de cara ele já muda para 60, então ele não aguenta rodar em 120 FPS, aí você fala assim, mas esse jogo não roda? roda, porque quando eu tinha um Poco X3 Pro, ele ativava em 120 FPS, então esse jogo ele tem capacidade, mas ele é muito pesado, sei lá o que acontece, mas ó, ele só ativou a 60 FPS aqui, então você já sabe de cara que ele não vai chegar a 120 FPS, né, então isso é bem ruim, eu acho que talvez daria, mas não, isso aqui não deu certo, né, não ativa, então não tem como você fazer, eu vou entrar na corrida aqui ó, né, deixa eu ativar aqui também o Game Turbo pra vocês verem, ó, tá vendo? Ele fica aqui, o máximo dele é a 60 FPS aí ó, não passa disso, tá? E esse jogo ele tem compatibilidade com 120, mas o celular não consegue empurrar, vou até esperar a corrida começar ó, ó, começou a corrida aqui ó, vocês podem ver ó, tá vendo? 60 FPS aí, mas ele empurra direitinho os 60 de, pra você jogar, e esse jogo é muito bom, até em 60, mas 120 fica bem melhor, mas ó, tá vendo? Ele não consegue passar de sair, ele fica a 60 cravado, mas ele não ativa aí o 120 FPS nesse jogo aí, infelizmente, mas tudo bem, vai conseguir jogar muito bem esse jogo aqui, que é um jogo bem antigo, tá pessoal? Esse jogo é de 2013, ele só ficou sendo atualizado até hoje, mas ele tem aí o 120 FPS aí, se você tem um aparelho que aguenta, deixa nos comentários aí, tá? Então esse aqui, ele não consegue empurrar em 120 aí, ele nem consegue passar, só fica travado aí em 60 aí, tá vendo pessoal? Então é isso aí, vamos pro próximo aqui, então vamos testar aqui o ADD, né? Esse aqui também tem 120, vamos ver se ele vai conseguir manter, né? Se ele vai conseguir se manter, mas pelo jeito sim, ó, pra ver que tá ativado aí, então assim que você consegue descobrir ainda, até se o jogo vai rodar ou não, tá? Você pode ir nas configurações lá do seu aparelho, no modo desenvolvedor, e tem como você ativar, mostrar a taxa de atualização, E aí você vai conseguir saber se o jogo vai ou não, funcionar em 120 FPS aí, né? Esse aqui, ele é levinho também, então ele até consegue manter, né? Não sei se ele vai manter o tempo todo em 120 FPS, mas, é, só de ele tá ativado aqui, já é alguma coisa boa, né? Aí pessoal, já tô aqui, ó, o Game Turbo, vendo? 120 FPS, então esse jogo também consegue aí, você também vai conseguir jogar ele em 120 FPS aí de boa, Ele não chega, ele fica variando, ele vai ficar de 90 a 120 FPS também, mas fica bem legal pra você jogar, tá? Ele consegue ali, ó, você vai conseguir sentir aqui que ele tá em 120 FPS, então legal, né? Você viu que desses jogos que eu mostrei, só o Real Race, que tem compatibilidade com 120 Hz aí, né? 120 FPS, não conseguiu, não foi ativado, né? Não ativou, não passou, os outros tudinho você consegue, ó, tá? Então, é bem legal aí, você vai conseguir se divertir muito aí, com esse jogão a 120 aí, tá vendo? Ele fica variando aqui, ó, mas ele chega a 120 aí, tá bom, pessoal? Então, esse é o vídeo que eu queria mostrar pra vocês aí, né? Um vídeo bem legal, espero que vocês tenham gostado, né? E tirar a curiosidade de vocês, deixa eu ver que esse aparelho, ele é um aparelho legal, Mas, que nem eu disse, o que mata ele um pouco é a GPU, poderia ser uma GPU um pouco melhor aí, né? E se você tem outras versões, deixa nos comentários aí, se você roda o Real Race aí, a 120, né? Porque tem o Redmi Note 12 Pro, Pro+, né? E vários outros aí, talvez esses aí consiga. E também tem a versão aí de 4G em... 4G em... E também tem a versão 4G em 1, que é mais potente, E ela também tem o Snapdragon 619, que é muito mais potente. Então, se você tem esses aparelhos aí, ó, testa esses jogos e põe nos comentários aí, beleza? Mas, ó, ele consegue empurrar, beleza? Então, falou e fui, galera!